Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, muito obrigado por todo mundo que tá chegando aqui no canal Que tá curtindo, comentando, compartilhando e, enfim, essa nova fase aqui do canal Vou tentar trazer mais vídeos longos pra vocês, tá? Esse é o nosso segundo episódio e eu quero fazer um tour pela nova casa, né? Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, sim, eu andei sumido aqui do YouTube porque eu me mudei, né? Tanto de cidade quanto de casa, eu agora abri o pet shop, vou fazer tour pra vocês no pet Só que eu achei que não daria muito certo eu mostrar pra vocês a tour no pet shop Sem primeiramente mostrar a tour aqui pela minha casa nova, então vem comigo, bora dar uma olhada nos cômodos aqui Já vou anunciando pra vocês, adiantando pra vocês, não reparem na bagunça Como eu falei pra vocês, ainda tô tentando organizar tudo, mas eu acredito que mais um ou dois meses a casa já vai estar em ordem Beleza? Então, solta a vinheta e bora pra esse vídeo Começando aqui pela frente da casa, né? Ali eu tenho uma torneira ligada com a mangueira em que eu uso pra lavar aqui o chão A nossa mesa, quem é raiz aqui do canal, quem tá com a gente desde o ano passado, comecinho de tudo Onde a gente gravava os vídeos de Kinder Essa era uma rack que infelizmente eu ainda não montei E tá aqui, enfim, dará Tem algumas cadeiras ali Essa é a janela do meu quarto, da frente Vamos aqui Aqui a gente tem Dois Dois cachorrinhos, né? Em PVC, só que Por incrível que pareça, não foi eu que coloquei E bora entrar Na casa Já vou adiantando pra vocês Como eu falei pra vocês Não reparem Na bagunça, tá? Aqui são dois ventiladores Esse ventilador aqui, galera É aquele da Mulher Maravilha Da Filco Eu vou mostrar pra vocês outros itens Dessa coleção Ali fica uma banquetinha com O roteador Nossa televisão Nosso aparelho Blu-ray Eu coloquei Essa almofada Porque essa televisão Ela tá torta Ela tá tombada pra baixo E aí eu improvisei aqui Com essa almofadinha Enfim Essa é a minha sala Bem simples Né? Aqui nós temos um tapete Um sofá Saindo aqui da sala A gente já chega na minha cozinha Tá? É... Essa coleção De balde E de friends Né? Vocês já viram Eu já mostrei aqui no shorts Nós temos três baldes de pipoca Da Cinemark Aqui embaixo Onde eu guardo os copos Nós temos A coleção de friends Da... Do Bob's Ali em cima Nós temos um mixer A minha panela elétrica Uma batedeira Essa daqui São os três itens Daquela coleção Da Mulher Maravilha Então nós temos Um espremedor Um multiprocessador E um liquidificador Inclusive A gente vai fazer Várias receitas Aqui no canal Tá? Vamos mostrar tudo pra vocês Aqui embaixo Nós temos A nossa coleção De copos Da Coca As nossas Tigelinhas Do Stitch Copos do Stitch E aqui a gente tem Mais uma coleção Também Do... De friends Bob's Aqui nós temos Nossa Senhora Minha protetora É... A coleção De cafés De friends Lá da Imaginário Detalhes É... Esse pano É com o símbolo Das casas De Hogwarts Tá? Então esse daqui É o meu armário É o mesmo pano Que eu uso Pra... Pra mesa A mesa tá um pouquinho Bagunçada Não reparem Na bagunça Mas como falei pra vocês Eu ainda tô organizando As coisas Meu esteto A mochila Que eu levo Pro trabalho Uma extensão A minha geladeira Que vocês também Já viram Né? É... Aqui nos shorts Deixa eu ver Se vai focar Aqui nós temos Alguns adesivos De... Toons Disney E Harry Potter Esse item aqui É da coleção De Bobs E aí eu colei Aqui na geladeira Aqui nós temos Um móvel improvisado Que eu fiz Meu fogão A minha pia É... Essa coleção Eu também já mostrei Pra vocês Que é a coleção Do Bob Esponja Né? Então aqui a gente coloca O... Detergente Palha A esponja E a gente usa Como porta-talheres Né? Ali eu deixo Algumas coisas Muito grandes Minha panela de pipoca Famosa Panela de pipoca Aqui fica Nossa garrafa De café Ali fica Um escorredor Enfim É bem simples Gente Aqui não tem Muito o que Mostrar Pra vocês não Agora Vamos para os quartos Chegando aqui Nesse primeiro quarto É uma porta De PVC Daquelas Sanfonada Em que esse é o meu quarto Eu ainda não tô Com o meu guarda-roupa montado Falta montar ainda Tá? Eu uso essa... Essa cadeira Pra colocar o ventilador Vocês sabem que Eu só dormo de ventilador ligado Pode estar o frio que for Aqui nós temos Essa luminária Da Imaginário Que eu acho muito bacana Ela é um globo Uma mesinha De cabeceira Aqui eu guardo O nosso planner Aqui nós temos Alguns carregadores E aqui eu deixo Alguns documentos A minha cama Bem simples Ali é a janela Que eu mostrei pra vocês Lá fora Então basicamente Esse é o meu quarto Ou é como ele tá ficando Saindo aqui desse quarto Nós temos O que vai ser O nosso Space O nosso QG Space Então eu pretendo montar ali no fundo A nossa mesa Pra colocar a box Onde eu vou gravar os conteúdos De Kinder De Kinder Temos algumas caixas aqui Com produtos De skincare Né Algumas roupas penduradas ali Porque eu realmente ainda não Consegui Organizar meu Guarda-roupa A nossa Câmera Meus itens Meus itens Da medicina Veterinária E aqui nós temos Uma mesinha Do computador Né Tipo do No caso seria Do notebook Eu tenho dois Umidificadores Os dois são Da imaginário Esse é o de lua E aquele ali É o comum mesmo É Alguns Porta-canetas Aqui nós temos As almofadas Das casas De Hogwarts Então nós temos A minha casa Que é Lufa-lufa Grifinória Corvinal E Sonserina A nossa coleção Eu vou Eu vou fazer um vídeo Mostrando essa coleção Pra vocês Tá Que é a coleção Da Recreio Do Circo Mix Essa foi uma coleção Que eu ainda não tenho Aqui no canal Ainda não mostrei Pra vocês Aqui em cima Eu tenho dois gaveteiros Alguns produtos Que eu uso Quando eu saio Né Pra loja E aqui basicamente Eu guardo Alguns cabos Enfim Clips Post-it Coisas bem Bem simples mesmo Aqui em cima Eu guardo Vou mostrar pra vocês Os meus CDs Principalmente do Jão Eu tô ouvindo bastante Jão Nossa folhinha E aqui É o nosso Armário Na verdade É meio que um livreiro Né Aqui em cima Nós temos a nossa O que seria A nossa ring light Que eu improviso Pra gravar os vídeos As caixas As câmeras É Aqui nós temos As coleções De RBD Taylor Swift Demi Lovato Que são todas Da Universal Music Produtinhos Aqui da Kinder Ovo Que eu já fiz Shorts Aqui pra vocês Mais coleções Da Universal Dessa vez Sandy Junior Nossos Vazinhos do Gru Um item decorativo De Paris Ali nós temos O box Da Ivete Vocês podem deixar Aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem Que eu mostre Esses box Todos pra vocês Beleza Aqui descendo Embaixo Nós temos Alguns itens De escritório Então são Portas Canetas Aqui embaixo Eu tenho umas caixas Também com itens De escritório E por fim Aqui é a parte Onde eu guardo Os livros Da medicina veterinária Aqui do lado Nós temos os copos Da Atlética Que eu uso bastante E aqui Alguns cadernos Basicamente De anotações Ali embaixo Eu guardo os tênis Mas eu não vou mostrar Agora porque Realmente está Uma bagunça E ali fica O meu Notebook Então assim A ideia Principal desse quarto Aqui basicamente É criar realmente O nosso QG Space Montar aqui Um espaço Pro nosso QG Deixa eu mostrar Uma coisa bem legal Aqui Que é Esse 4D Vision Eu fiz shorts Mostrando ele É o nosso Cachorrinho Muito bacana Se você ainda não assistiu Dá uma conferida Mas foi um item Que eu ganhei Quando eu entrei Na faculdade E aí Saindo aqui Desse quarto Nós entramos No banheiro Mas o banheiro É uma coisa que não tem Tanta importância Mostrar Né pessoal Ali eu guardo Alguns Shampoos Condicionadores Enfim Cremes E aqui também Né Do item Colecionável Da Mulher Maravilha Nós temos O Secador E a Chapinha Beleza Saindo aqui É claro Nós temos A área Lá de fora Eu vou mostrar Rapidinho pra vocês Então Bora lá Então essa área De fora Tá meio bagunçado Eu coloquei os panos Dos cachorros Ali pra Pegarem o sol Né Aqui onde eu guardo Meu carro E basicamente Aqui onde fica Os cachorros Onde eles dormem Né Mas eu coloquei Os panos ali Pra dar uma Uma secada Ali nós temos O primeiro humilhante E aí Aqui é um varal Que eles improvisaram Desse outro lado É a parte De Lavanderia Então não tem Muita coisa Pra Mostrar não Basicamente Foi isso Gente Mostrei um pouquinho Aqui pra vocês Eu fiz um tour Aqui Da minha nova casa Como eu falei Pra vocês Ainda tá tudo Muito bagunçado Eu preciso Organizar Bastante coisa Pretendo organizar Muito em breve Mas eu queria postar Esse vídeo Com o tour Aqui da casa Antes de soltar O vídeo Do tour Da loja Vou fazer um novo Tour pra vocês Tá Provavelmente Essa semana Saia Vídeo novo Fiquem ligados Já sabem Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Curta Comente bastante Compartilhe Porque isso ajuda A engajar Aqui o canal E como eu postei Bastante shorts Eu tô precisando De engajamento Nos vídeos agora Beleza Um forte abraço Espero vocês No terceiro episódio Dessa nossa Jornada E é isso aí Muito obrigado Tenham todos Um ótimo domingo Porque esse vídeo Será postado No domingo E uma boa E abençoada semana Valeu Tchau 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 Tchau